Ah tá, é um vídeo do Jordan Peterson, vamos assistir esse vídeo do Jordan Peterson Se vocês quiserem vídeos pra reagir também, pode mandar aí no chat da Livestream ou no grupo no Tegra Então, vou traduzir aqui, eu acho que eu vou fazer tipo uma tradução simultânea, deixar um volume mínimo aqui É uma ideia que eu tive, porque quando eu tenho conteúdo em russo, o pessoal faz muita dublagem Então, eu acho um negócio legal, deixa eu ver se eu consigo colocar autotranslate em português Vou usar o autotranslate, porque o pessoal não assiste quando tá em outros idiomas Então, eu vou fazer esse recurso aqui, vou ver se eu consigo fazer uma dublagem, tá? Você quer alguém que alguém possa vencer? Você quer alguém para ser mãe de seus filhos? Presumindo que você quer filhos, e se você não quer filhos, bem, provavelmente O Farai, se não quiser, você é diluído ou imaturo, você tem que dizer bem, não O planeta tem mais pessoas e bababá Então, essa questão de redução populacional, agora entendi qual que é o assunto que o pessoal tava aí no Telegram Agora, tipo, falando de que antigamente o pessoal falou Nossa, meu Deus, a população vai explodir, não vai ter alimento pra todo mundo E no final das contas, a gente tá tendo aí um decaimento da população mundial Que faz parte aí do pessoal da agenda do Fórum Econômico Mundial Aqui que eu faço as minhas thumbnails Eu uso o PowerPoint Por falta de um... pra não falar a apresentação do Google, mas tudo bem Então, tem aqui um gráfico que fala Population Vou colocar Population In the future Uma projeção De como vai acontecer Porque houve um boom aqui da população Aí os Rockefeller Tava super Preocupado Isso daqui vai causar o colapso de tudo Da sociedade Porque vai ter muita gente Aí vai chegar, tipo Nos 10 bilhões E quando chegar nos 10 bilhões De pessoas Isso daqui vai começar a cair de novo Vai colapsar Porque Como a gente pode ver, né Mesmo no Japão A demografia do Japão é uma das piores que existe Então Vou colocar aqui Isso é um tipo de informação Interessante de explorar Vou deixar minha tela mais um pouco Acho que eu vou deixar aqui Beleza Então Acho que fica Dá pra ver tudo aqui Então Japan Demographics Demographics Aqui Essa live, né Vai falar Sobre Conhecimentos Porque eu tenho tanto conhecimento Que eu não consigo Me conter Num tópico só Então a gente Acaba conversando De muitas coisas Então a gente está vendo aqui O problema da tecnologia Eu estava vendo um vídeo Que estava mostrando Que os japoneses estavam Trocando Namoradas de verdade Por namoradas virtuais Então O gráfico deveria ser Dessa forma E crescendo dessa forma Olha como é que estava Perfeitinho Isso que Mais ou menos seria uma sociedade Que está funcionando De maneira Aqui provavelmente foi a primeira guerra mundial Né Essa queda aqui Aí eu acho que foi a segunda guerra mundial Aqui nessa parte Então Só que Isso daqui está sendo pior do que a guerra Cara Então Aborto Não ter filhos Planejamento O famoso planejamento familiar Está colapsando Porque Tudo isso daqui Essa parte da base Aqui da pirâmide Tem que sustentar O pessoal mais velho Que está aqui na frente Então Por causa disso Os mais velhos Estão precisando Trabalhar no Japão Se vocês quiserem Participar do nosso grupo No Telegram E mandar os assuntos Do nosso grupo Entre Em Idiomas Aqui.com Que lá Você tem informações Do nosso grupo No Telegram Que ainda está aberto Mas Se ficar flodado O grupo Eu vou fechar o grupo Certo? Então aproveite Para entrar Enquanto não está flodado Eu estou começando live agora Então Já faço Esse gatilho Da escassez Aí Eu sei um pouco de copy Rapaz Vou estudar Copywriting Aqui também Eu ouvi o pessoal Falando que Copywriter Como se fosse Copywriting Mas enfim Está totalmente errado Mas O certo é Eu ia falar Copywriter Logicamente Copywriter Seria o Cara que faz copy Não O tópico em si Cuidado que você vai mostrar Aí Tem gente aí Que soltou intimidades Na sua vida Até foto Mandaram Tipo assim Essas fotos Aqui Do Chroma Key Né Eu perdi metade Da minha cabeça No No famoso Chroma Key Na verdade É um plug Que coloca aqui No OBS Que ele Tira o fundo Sem precisar De tela verde Só que Aqui não tem Um fundo Apropriado Para fazer Isso daí Tinha que ter Um fundo Meio que Plano Que Não aconteça Esse tipo De coisa Então Por isso Que eu estou Fazendo Normal mesmo Sem cortar O fundo Então A gente vê Então Acho que Dá para fazer A dublagem Do Jordan Peterson Só que ele fala Muito rápido Né Então Não sei se eu Diminuo um pouco A velocidade Ou se eu Permaneço aqui Na velocidade Normal Eu acho que Eu consigo fazer Uma dublagem Simultana Vou testar Um pouquinho Devagar Só para ver Como é que fica Vamos lá Every single One Eu acho que